Até parece que você sabe de alguma coisa pra me ajudar, né? Olha pra você, uma moleca com as mãos limpas dessa aí, nunca pegou em graxa. Eu podia ser machista mesmo, mas se você soubesse o tanto de dons que eu tenho, você ficaria calatinho. Eu vou deixar você ajeitar essa moto aqui só pra mim ver você passar vergonha. Ajeita aí, pode ajeitar. Até parece que tu vai consertar alguma. Prontinho, moço. Era um problema tão simples. Não acredito, cara, que essa moto parou aqui do nada. E agora eu não sei mexer em nada. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu preciso chegar em casa, ainda tá muito longe. Ô meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Moço, o que aconteceu aí? O senhor tá precisando de ajuda? Até parece que você sabe de alguma coisa pra me ajudar, né? Olha pra você, uma moleca com as mãos limpas dessa aí, nunca pegou em graxa. Até parece que você vai consertar minha moto, né? Se não vai me ajudar, é melhor você ir embora e deixa aqui eu com meu problema sozinho. Porque você não sabe mexer em nada. Como é que você vai me ajudar? Vai embora, vai. Nossa, moço. Pra que tanta ignorância assim? Precisa me tratar desse jeito? Eu só queria te ajudar. Ah, então já que você quer me ajudar mesmo, né? Eu já sei o que você deve fazer. Vai pro salão, vai arrumar seu cabelo, ajeitar suas unhas, vai comprar roupa no shopping. Vai gastar dinheiro, porque é só isso que mulher sabe fazer mesmo. Só podia ser machista mesmo, mas se você soubesse o tanto de dons que eu tenho, você ficaria caladinha. Que dom o quê? Mulher não tem dom nenhum não, a não ser lavar, passar, cozinhar, gastar o dinheiro do homem, deixar o homem liso e quebrado. Mas já que você quer insistir nisso, eu vou deixar você ajeitar essa moto aqui só pra mim ver você passar vergonha. Ajeita aí, pode ajeitar. Até parece que tu vai consertar alguma coisa. Mulher não sabe fazer nada não, além de cozinhar e ajeitar as coisas de casa. Só vai perder o teu tempo aí, garota, sai daí. Parece que ela vai ajeitar. Prontinho, moço. Era um problema tão simples, era só o cachimbo da vela que tava fora do lugar. Nossa, moço. Você não demorou nem cinco minutos pra consertar essa moto e eu venho desde longe lá empurrando a moto e eu não sabia que o problema era só isso. Poxa, moço. Muito obrigado. Pois é. Isso é pra você aprender que homem nenhum deve subestimar as mulheres, porque nós mulheres somos capazes de tudo. Moço, posso falar um minuto com você? Claro, moço. Pode sim. Você viu o que aconteceu aqui? Então nunca devemos subestimar as mulheres, porque em muitas profissões elas são melhores do que nós, homens. Então espero que você tenha aprendido essa lição. As mulheres, independentemente de qualquer profissão, elas são muito capazes de qualquer coisa. Realmente, meu amigo, eu já falei tantas besteiras com as mulheres e às vezes eu falava coisa com coisa, falava que elas não eram capazes de nada, de resolver algum problema, mas hoje eu vi que realmente as mulheres cada dia estão mais evoluídas nas profissões e até mesmo mais profissionais do que alguns homens. Então eu aprendi essa lição de verdade mesmo, meu amigo. Que bom, meu amigo, que você aprendeu essa lição e eu espero que você leve ela para a vida toda e que você respeite as mulheres, independentemente de qualquer situação que elas possam ter o seu respeito. Então fique com Deus, meu amigo, que eu já estou atrasado para um evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.